Olá minha gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo muito gostoso. Eu vou fazer aqui com vocês um fricassê de frango fácil e super cremoso. Já que o final do ano está chegando, é uma carne muito econômica, né? Porque o frango é bem mais barato, porque a carne verdeira está cara. E é uma receita de família, porque ela rende muito. Você pode fazer até para a sua ceia de Natal, de Ano Novo, que vai ser um sucesso. Já deixa um joinha aí, Padre. Se inscreve aqui se não for inscrito, meu povo. E ativa o sininho para o YouTube mandar para vocês os meus vídeos. Porque eu estou sempre vindo aqui com vídeos fáceis e com receitas econômicas para vocês. Vamos começar pelo nosso creme, que vai no fricassê. Eu vou colocar aqui dentro do liquidificador duas latas de milho verde. Eu não escorri, tá gente? Eu vou colocar com água e tudo aqui dentro. Vou colocar também duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Eu cozinhei o meu frango com água e um caldo de galinha desses prontos. Se você não quiser, pode cozinhar ele só na água mesmo e está tudo certo. Eu reservei aqui 200 ml do caldo que eu fiz o cozimento, tá? Do peito de frango. E vou colocar aqui para bater junto. Vou colocar aqui também, gente, um copinho de requeijão cremoso. E aí nós vamos bater essa mistura aqui. Já estamos com o creme do nosso fricassê batido. Eu bati por uns 4 minutinhos até ele misturar bastante. E agora nós vamos fazer lá no fogão a parte do frango. Vou colocar aqui, gente, numa panela um fio de azeite. Aí vai do tanto que vocês preferirem, que vocês estiverem acostumados na casa de vocês. Mas deve dar umas 3 colherzinhas de sopa, tá? E agora eu estou com uma cebola picadinha. E nós vamos colocar ela aqui para ela poder dourar. E eu vou dar uma diquinha aqui para vocês. É o seguinte. Você pega uma pitada de sal e joga aqui nessa cebola. Porque ela vai soltar a água mais rápido e vai dourar mais rápido também. Essa cebola, gente, já começou a dourar. Então agora eu vou colocar 3 dentes de alho picadinhos aqui. E vou deixar também dar uma fritadinha aqui junto, ó. Agora eu vou acrescentar o nosso peito de frango. Eu cozinhei 2 peitos de frango na panela de pressão. Com água e um caldo de galinha desses que a gente compra pronto. Mas vocês, se não quiserem, podem cozinhar com um pouquinho de sal e um dentinho de alho. E eu vou pegar esse frango. Ah, eu desfiei, tá, gente? Claro. E aí eu desfiei. Agora eu vou pegar e vou colocar ele aqui, ó, na cebola. Nessa panela aqui que nós estamos fazendo o refogado. Fogando aqui, né, na cebola com o alho, o peito de frango. Vou colocar a pimenta do reino, que é a gosto. Temperinhos vocês vão colocar aqueles temperinhos que vocês estão acostumados na casa de vocês, né? Que vocês mais gostarem. Vou acrescentar aqui também cheiro verde, meu povo. Porque mineiro que não põe cheiro verde da comida é mineiro. Mas se não gostar, não precisa colocar. E quem gostar de orégano, pode colocar orégano também, tá? Que é salsinha e cebolinha que eu estou colocando. E vou mexer. Vou deixar aqui uns 3 minutinhos. Pra poder pegar bastante o sabor da cebola. E aí a gente já vai continuar a nossa receita. E agora, que eu já deixei refogar aqui nos 4 minutinhos. E vou pegar aquela nossa... Aquele nosso creme do nosso fricassê aqui de frango. E vou acrescentar aqui dentro da panela, ó. Vamos colocar ele todinho aqui. Cheio, gente. O fricassê de frango, olha. Ele apurar. Tá vendo? Que aparece até o fundinho aqui, ó. Pra ele ficar bem cremoso. Porque eu gosto do fricassê bem cremoso. Se você quiser ele mais molhadinho, você vai apurar menos do que eu apuro, tá? Ó. O meu já está aparecendo aqui o fundinho. Eu já vou tirar daqui. Nós já vamos fazer a montagem dele. Deixa eu falar pra vocês, né? Que eu experimentei pra ver se estava bom de sal. Eu não falo do sal porque, assim, é uma coisa que vai do gosto de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, o milho já tem sal, o requeijão. Então, você experimenta aí na sua casa e faça conforme a sua família, o paladar da sua família. Então, agora, pra montar, a gente coloca, né, o nosso fricassê de frango cremoso aqui, ó, na vasilha. Essa travessa. Gente, olha como que é econômica essa receita. Rende demais da conta. Isso aqui é receita de família mesmo. Que é pra servir todo mundo, né? E aí, a gente coloca tudo aqui e depois nós já vamos terminar essa montagem. Nós vamos cobrir tudo aqui com queijo mussarela. Eu vou colocar mais ou menos uns 200 gramas de queijo mussarela. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser fatia ou pode ser também ela raladinha. A pena que cheiro não passa pelo celular ainda, né, gente? Ó, agora, pra encerrar, nós vamos colocar batatinha palha por cima e o seu prato vai estar pronto. Eu vou tirar aqui pra vocês verem que delícia de cremosidade que fica esse fricassê de frango. Vou tirar aqui pra vocês verem a cremosidade, gente. Esse fricassê de frango, ele é super cremoso. Olha pra isso, meu povo. Olha que coisa mais linda do mundo. E aí, ó, vou colocar aqui. E aquela tarefa super difícil, né? Que é experimentar. Gente do céu, não tem pra ninguém um cremoso, um arroz branco, uma salada de alface. Não precisa mais nada. Pra mim não precisa mais nada. Conta aí pra mim se você gostou da receita, se você já conhecia. E compartilha com todo mundo que você conhece, porque me ajuda bastante aqui pra poder o YouTube mandar as receitinhas. Aí vocês mandam pra família, no WhatsApp, pra todo mundo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho. É uma receita que eu faço aqui pra minha família e eu compartilhei com vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.